E aí galera, beleza? Eu sou o Artulírio da Oliveira com mais um vídeo aqui do canal Estou com uma sobresinha com a minha inscrita Ana Júlia Olá galera, tudo bom com vocês? Estamos com um marretão no Roblox, sim galera Mas hoje é o vídeo do super e forte marretão, não é mesmo? E hoje finalmente vamos escapar, né? Claro que nós vamos Então já vou dar meus votos, trouxe aí Ô gente, vocês viram uma coisa? As nossas marretas, as nossas skins, as nossas marretas na verdade são iguais, olha gente Olha, olha isso, olha a minha marreta galera e olha a marreta da Ana Júlia É tudo igual, até os negocinhos vermelhos Gente, eu vou botar nesse aqui Gente, vamos expectar a marretã Aham, vou expectar Eu estou com 18% de chance E eu estou com 18% também galera Meu Deus galera Gente, se a marretã pegar ele, ela ganha E o menino vai fugir, ele conseguiu fugir Vai menino, gente, a gente está torcendo para o menino É, mas eu... Expecto o menino É, expecto o menino, gente Vou expectar aqui o menino, o problema é o marretão empreender Vai menina Vai menina não, né? Vai menino, entra em alguma passagem Aham, mas o menino é muito burro, olha isso Nossa, olha que sortudo ele é Você viu o que ele fez? Meu Deus Vai menino, sobe lá em cima menino e se esconde Esse garoto está no level 9, eu estou no 4, você está no 11 Opa menino, vai Não vai ter como hackear Bom galera, esse menino aqui, ó, está indo bem, ó O marretão não consegue pegar ele Vai, vai menino Calma aí, vou expectar ele Gente, o menino está indo muito bem É verdade, nossa, porque o menino não foi no buraquinho Mentira Vai menino Boa, boa Meu Deus, nossa Nossa, ele deu um tiro Mentira Ana Júlia que está na frente, ele está dois atrás do que ela Ele está sendo muito melhor de fugir Nossa Você podia entrar e fechar a porta na cara dela A Marrita não viu ele Mentira Mentira Vou expectar ela aqui É que ela não viu ele Meu Deus Acho que até agora ele vai ganhar por tempo Meu Deus Gente, a gente vai pausar o vídeo Para depois, para quando começar a partida A gente voltar com vocês Galera, a besta saiu do jogo A gente acabou de pausar, mas a besta saiu E agora nós vamos escapar Se eu for o marretão, né? Eu estou com 18% Também, estou com 18% Então, pode ser um... Olha, galera, olha o tanto de marreta que eu tenho Só duas, né? E Arthur, olha quantas marreta que eu tenho É, tem muita Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Por causa que tem duas Dez, onze Porque tem duas Onze, doze Calma, dez, onze Doze, treze, quatorze Quinze marreta Eu tenho só duas Eu tenho vinte e duas É, ele está aqui com a gente, tá? Ele... Você tem? Vinte e duas Ah, tá Ô, gente Esse menino aqui, ele é muito bom Se a gente for survivor A gente só vai ficar com ele Porque ele é muito bom Verdade Se ele for o marretão, já era tudo Se ele for o marretão e a gente for survivor Arthur, a gente vai fazer aquela equipe, hein? Aham Pula, 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 pula Vamos, Arthur, fazer parkour Agora que a gente acabou de cair É Agora eu vou lá Ai, meu Deus Se eu podia ter que gravar a tua tela Aqui, aqui Galera, eu sou survivor Ô, Arthur, é o cinema Vê se lá em cima tem... Não, não Não, não Arthur, meio Meio, meio Vai pro meio Ah, você saiu, galera Pelo amor de Deus Toda besta Todo mundo que é besta sai do jogo Eu não entendo isso É, quando eu sou a besta eu não saio Eu tô com vinte e três por cento de chance Eu tô com vinte e três por cento de chance Nossa Aí a gente tem a mesma marreta Você tem a branca, né? Eu tenho essa daqui, ó Meia amarelinha Ó, amarelinha e colorida Igual a do Arthur, ó É Toda marreta que a gente compra é igual Sim Gente, já quem não sabe a gente votou no primeiro A gente votou no primeiro O primeiro... Gente, vocês perceberam uma coisa? Que eu tô com a roupa da Cris Manigui? Eu vou falar porquê, hein? Galera, ela tá com a roupa da Cris Manigui? Por... Eu não sei nem falar esse nome, tá? Por causa, galera Que ela quer enganar todo mundo E vindicar a Cris Manigui e dar pra todo mundo dar oi pra ela Entenderam, galera? Não, eu não quero isso, não Não é isso Então, o que você acha bonito? Que isso? O quê? É por causa que essa roupa é uma roupa de umas youtubers que eu mais gosto e também valeu robôs Ah, agora vamos... Vem aqui, gente Primeiro, primeiro Primeiro Uhul Olha, tem três votos Ah, não Abandonar de facilidade Ah, é essa daqui Não É essa daqui Eu sou a besta Gente, eu caí do mapa, gente Eu sou a besta Olha isso, Arthur Eu caí do mapa Eu sou a besta Ô, Arthur Se você me pegar Não me pega agora, não Por causa que olha onde eu tô Eu tô lá nas estrelas Bom, eu sou o Marretão E aí, galera? Já estou hackeando Tá hackeando, hein, Ana Júlia? Eu vou te achar Não vai bosta Bosta nenhum? Sim Gente, eu sou muito boa hackeando Você perdeu? Não Eu tô jogando É, ele não tá jogando Marretão, tá, gente? Ele tá jogando outro jogo aqui Mas não tem problema Ele atrapalhar a gente, né? Ah, bom Não tem problema É Não, mas a gente tá gravando aqui A gente A gente finalmente vai escapar Gente, se vocês viram Tem um menino com 29 No nível 29 Mentira É sério Você não ganhou? Ah Bosta Pô, que cara Opa, tem gente que errou aqui Uma menina Eu vou aceitar Ah, você falou que não ia recriar Que ia recriar todo mundo Ah, mas agora eu vou aceitar Tá É por causa que Dia 2 de fevereiro Eu vou tá gravando, entendeu? Ao vivo Entendeu? Aí todo mundo vai jogar Roblox comigo É por isso que eu já tô aceitando O Arthur, você tá vigiando o computador Não vale Tá sim, olha aí Você tá vigiando o computador E agora? Mas eu também não tô aceitando a saída do... É só você pular a janela Meu Deus, gente O Arthur não sabe o que é pular a janela ou não Aí a janela Nossa, aqui tá muito escuro Ó, eu sou... Como que eu sou, Marieta? Eu não gosto de ir no lugar mais escuro Mas a sua luz vai indicar Então eu quero dizer que você tá perto Eu disse que eu tô perto Depois eu... Opa, eu já tinha como... Tem gente fechando... Eu acho que eu fechei a porta na minha cara É por... Nossa, alguma pessoa é burrita Errou Meu Deus Ai Sabe, só pode ser burra pra caramba Por isso que eu falei Uma pessoa burrita Aham Opa Ah, quem errou é a estrela Sei lá o quê Ah, tá Eu acertei o meu hack com ela Só que ela errou Eu jogo um monte de menino E tem gente de novo Em vez desses meninos acertarem Eles erram Pô, gente A menina é muito burra Que tá hackeando comigo E os meninos que ficam pequenos comigo também É burro Eles não sabem aceitar nada Gente, o meu negócio tá travado Sério Meu marretão também tá travando Aí, ó Achei outra porta Ah, não É a mesma que eu tava Putz, esgrio Vai, hackeia O meu negócio não hackeia Não, não é a mesma não Tinha abrido o outro, ó Nossa, eu fui pra lugar sem saída Eu não tô achando ninguém até agora Ai Ô Arthur, você sabe onde eu tava daquele negócio lá? Aham Eu tava lá em cima daquele computador lá Você nem viu Em cima daquele armário lá? Aham Então você nem viu onde eu tava Eu tava lá em cima daquele armário Do computador? Sim, sim Por isso que eu Por isso que eu Você tá indo, Arthur? Não sei Arthur, você pode me mostrar Marretão pode mostrar Nossa Arthur, não mostra mais não Deu uma claridade? Não, Arthur não Gente, o vermelho tá É uma claridade no meu jogo Gente, eu fico em um lugar sem saída Entendendo como que é Sexto vai É difícil É muito Aqui deve ter computador Ah não, já vi nesse lugar aqui Eu tô com ruim, né? Eu tô correndo Gente, é muito injusto Marretão pode correr Mas a gente não Muito injusto mesmo É super injusto Eu já gravando minha primeira vez com Marretão Aqui no canal E eu nem consegui sobreviver direito Tava gritando Ô gente, aqui onde eu tô É uma sala Eu tava dando um monte de olhar no Marretão Tava hackeando, hackeando Só que ele ia pra lá Eu dava olé E ia hackear Entendeu? Só que aí Depois Só que aí ele tinha me capturado E tinha uma cápsula lá no cinema Ele me levou lá pra cápsula Que tava lá no cinema Gente, eu não acredito Que o Arthur não me viu Eu tava pertinho Meu Deus Meu Deus Isso que dá Ser Marretão Né, Arthur? Aqui deve ter um Abre! Abre, abre, abre Agora você fecha Você tá vendo o meu vermelho? Não Esse computador aqui Não requeia mais O Arthur, onde que tem computador? Você não fala isso? O Marretão Marretão não pode falar Pode sim Né, gente? Marretão tem que ser bonzinho É Mas Marretão é o de baixo? Não é não, gente Então, porque quando a gente começa A gente tá lá embaixo Outra gente é mais Então, olha aqui Vem, menina Vem, que é que o Arthur tá aí Gente, eu não acredito Que o Arthur me viu O Arthur não me viu Eu tava no mesmo lugar Que ele Opa Viu um bracinho aí Olha o que que eu achei, gente Computador O computador Será que dá pra esconder aqui? Não Então, a única coisa que eu tenho que fazer é Correr Eu tinha que esconder assim Aqui Onde eu tô? Eu sei quem é A menina É, com certeza Eu tô hackeando em outro lugar É verdade Eu já hackeei aí Você nem me viu É claro, né? Acertei Você tava em cima do armário Como que eu ia que ver? Vai ser com o Marretão Subir em cima do armário E pode pegar a pessoa Deitada também Gente, eu quase errei Só percolar aí Nossa Eu tô correndo Eu tô correndo atrás de você Também não Mas vai ser difícil, hein, gente Oi, gente Eu tô hackeando aqui Até agora o Arthur não pegou ninguém Coitado, gente Hackeei O Arthur passou perto de mim De mim Nem me viu, gente Galera Quando acabar essa partida Eu volto Porque o vídeo já tá muito longo Tá, galera? Então depois a gente vai fazer A gente ir escapando Então Só espere Só um pouquinho Olha, galera Só voltei pra avisar Que eu peguei uma menina E agora eu vou Meu Deus Galera Eu tinha visto a Ana Júlia Aqui agora Cadê você, Ana Júlia? Deixa eu ver O que você tá? Nossa, você tá muito perto de mim Sério? Sim Tô falando sério Eu tô brincando Eu tô indo reto Gente, eu voltei pro mesmo lugar Tu sabia? Ixi Nossa, tô indo aí Bom, galera São sete segundos Que é partida Não vai dar mais tempo Eu já peguei aquela menina Várias vezes Mas Gente Eu vou ganhar Ganhou por tempo Eu não consegui botar Ninguém na cápsula Ninguém Pra congelar Ganhou Calma aí Que agora Nós dois vamos fugir Dessa besta E a gente ganha E se eu for a besta Que eu estou com 36% Galera E eu tô com zero Gente, ó O Arthur O Arthur fica aí dentro Não Ai meu Deus Eu tô com a visão Que vai retando Fica aí fora Fica aí fora Arthur Não, fica aí fora Não pode ir dentro Não Vai lá dentro Vai lá dentro Vamos ver A gente Como esconde Pode ir Não Pode ir falar Já Calma Calma Já Acho que eu sei Porque aqui tem um labirinto O Arthur Bateu o rosto Galera Calma Que eu vou achar Cinco Quatro Três Dois Um E ele errou Olha onde eu estava Viu Embaixo dessa árvore Gente, o Arthur não me viu Ele é só Eu sou muito boa Imagina gente Eu ser survival Eu nunca vou conseguir ser survival Mentira Eu não sei Eu sou survival Aí, agora a gente pode Vamos fugir dessa marrer Dois Já achou o computador Tá, já hackei aí Eu vou pular aqui a janela Ai, eu gosto mais do que ser survival Opa Nossa, essa menina aqui vai ser boa Ela tá no level 13, não acredito Nossa, eu não errei Como? Boa Eu nunca tô hackeando o computador Então a besta não vai saber em qual computador que ela vai querer ir Nossa A besta tá no level 3 ou no 5? A besta é quem? Não dá pra saber Deixa eu ver Bom, a menina errou, eu acho A besta é o Lobox The Games O meu x de erro já acabou, hein Arthur, qualquer coisa você vai pro armário Se tiver armário aí, né Arthur, continua, hein Porque eu vou subir o seu erro, tá? Corre, Arthur O marretor, o marretor passou direto Não tá hackeado, ó Não tá aparecendo aqui, ó É por causa que a menina já errou várias vezes Aí não dá Arthur, vamos lá salvar a menina Corre Ah não, Arthur, ela me pegou Vai salvar a menina, Arthur Calma aí Vai logo, Arthur Sério, eu não tô brincando Vai salvar a menina Tá Ah não, ele me pegou Vai, Arthur, ele não é Cooper Vai Agora vai Ah não Foi, Arthur Era só você passar pela passagem Vai, Arthur Essa passagem aí Salvei Vai Isso Salvei Vai, mas eu tô não tô aqui Aqui, ó Esse computador aqui Gente O Arthur vai por aqui Eu sei onde ela tá presa Hã? Ela tá presa aqui, ó Calma, calma Tô indo, tô indo Talvez Boa, boa Nós A menina tava bêbada, galera Bebeu cachaça Vem, Arthur Nós três vamos por aqui Vem, Arthur Vem, Arthur Vem, Arthur Não, não Entra no Hulk Aqui tem computador pra hackear Deixa eu ver se tem Tá escondido Não tem aqui Vamos ver Tem do outro lado, Arthur Não, não, não Não me pega Não me pega Não me pega Não me pega Vai, Ana Mentira Você conseguiu Ah, marretão Eu vi Nossa Nossa, velho Ela saiu? Saiu Não, não Você não Ela me viu Ela me viu Já era Tô escondida Ali onde eu tô escondida Arthur, você podia levar ela pra fora Ela pegou a menina Você sai Nenhum Ela se ir embora Isso, isso Vai, vai Ah, não Mas eu tenho sorte Mas eu tenho sorte Pode te ter, meu Deus Fugiu mais rápido Vai, Ana Júlia Já hackei Tô hackeando Milagre Já tá hackeando um pouquinho A marretão Abaixa 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 Vai, eu vou me salvar Me salvei Eu tô indo Eu tô indo aí, Ana Júlia Ela tá aí? Ui, ui Ela me pegou Ela tá aí? Ai Ela tá aqui Você hackeou? Não, tô com ela Não Ah, não Ela me capturou Ana Júlia Calma Calma, Arthur Eu vou hackear Calma Vai, hackeia Cuidado Me pegou Já era Vai, Ana Júlia Raqueia, Ana Júlia Meu Deus Eu vou me salvar Vai, Arthur Você salva Mentira Mentira Eu me salvei Foi rápido Vai, Arthur Loura aqui Vem, passagem Vem, passagem Aê, eu vou me salvar Computador, computador Não, eu vou ter Arthur, você tá onde? Ela tá na sala rosa Nossa A marreta A marreta estava atrás De mim Nossa, faltou três ainda Ai, vai, boneco Que saco Falta três ainda Opa Opa Eu tô no cinema Vai, Arthur Vai E eu tô no salto de computadores A maioria dos salto de computadores tem Falei que tinha Falei, Arthur Você não pode errar É, pelo amor de Deus Arthur, não é Ah, não Tipo, vai, Arthur Aqui Ah Tá escondido Ah, não Arthur Já era Já era nada Você vai me salvar Uhum Calma aí Vai, Arthur Me salva Rápido Ela te colocou aqui no cinema Vai, Arthur Vai, Arthur Ela vai pro cinema Vai Vai logo, Arthur Calma Não é pra hackear, não Então tá Se você quiser ser pego Calma Então tá Vamos logo, Arthur Eu vou morrer Aí, eu já vou morrer Falei, vai logo Vai logo Cadê você? Entra aqui Morreu Aí, falei Vai logo, vai logo Vai, menino Nos últimos segundos Mentira Meu Deus Meu Deus Do céu Nos últimos segundos Agora eu não posso ir mais perto Su Vem aqui no cinema Ela não tá Ela não tá É Calma É perto lá do meio Eu tô no final Eu tô no final pelo menos A menina vai pra olhar aqui Eu tô Lá da sala dos computadores Ai, meu Deus Do céu Eu vou vir aqui Nessa sala dos computadores Dessa vez não vou errar Vai, Ana Júlia Dessa vez você não vai errar Por causa que a mãe A gente não tá por perto Ai, eu errei Cristiano, Júlia Amei que eu vou seguir Não segue, Arthur Ela tá aí Armário Aqui, Arthur Vai, vai Não, Arthur Porta aqui, ó Armário Armário Ela tá aí Oi Oi Gente do céu Vem, vem, vamos Tá, que difícil Não, não Arthur Mentira Mentira Que eu não dei capa Nossa Ela vai ter que olhar No salvo dos computadores Vem, Arthur Vem, eu vou fechar a porta Vai Vem aqui, frente Vem, frente Aqui Velho Será que eu tinha hackeado? Eu não lembro Por causa da marretão Meu Deus, velho Ah não, é do outro lado É do outro lado Aí, hackei, hackei Eu tinha Essa Não, eu tinha hackeado o restinho daquele Velho Calma aí, Ana Júlia Arthur, calma Eu tenho que olhar Volta Volta Nossa, mentira Foi A marretão vai pegar a menina Menina Caramba Olha Já tá A gente Ebra Tchau Arthur Vai pra porta Também Ai Vai Ana Júlia Vai Calma Aí já coloca o negócio assim pra andar Aê Escapamos Queria um pouquinho de vida que eu tinha, gente Nossa, mentira Que você foi salva No último minuto No último segundo Eu também não tava acredito Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Escapamos do marretão Não é mesmo? Sim Mas então, galera Tchau pra vocês Para todos E Fui